Tem que haver uma razão Pra ser feliz Pois mesmo não sendo São Francisco de Assis Hoje eu acordei Com os bem-te-fis Cantando no quintal E a Rádio Nacional Mostrando um recital Com as canções Do Elton Medeiros É Tem que haver uma razão Pra ser feliz Eu lavo a desilusão Como os garis E a tristeza que existia em mim Apanha o tamborim E sai de drag queen Na conte de Bonfim Cantando o samba Do Salgueiro Sempre existe uma razão Para um pandeiro Pra curar paixão Tem todo cancioneiro Deixa o tempo correr devagar Sem ficar No desespero Hoje eu sou um jangadeiro Só me deixo guiar Pelas estrelas do cruzeiro É Tem que haver uma razão Pra ser feliz Pois quase sempre é verão Neste país Quase sempre existe um sol no céu Que nem cobra aluguel Um verso no papel Um Chico, um Ismael Pra iluminar Feito santo padroeiro Sempre existe uma razão Para um pandeiro Pra curar paixão Tem todo cancioneiro Deixa o tempo correr devagar Sem ficar no desespero Hoje eu sou um jangadeiro Só me deixo guiar Pelas estrelas do cruzeiro Pelas estrelas do cruzeiro É Tem que haver uma razão Pra ser feliz Pois quase sempre é verão Neste país Quase sempre existe um sol no céu Que nem cobra aluguel Um verso no papel Um Chico, um Ismael Pra iluminar Feito santo padroeiro Iluminar Feito santo padroeiro Iluminar Mais um samba brasileiro Lá, 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 Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá